E por falar em vacinação, gente, o Ministério Público Estadual aqui de Três Lagoas abriu um procedimento para apurar a possível compra de vacina contra a Covid-19 aqui em Três Lagoas, chamado fura-fila. Uma pessoa teria conseguido comprar a dose da vacina aqui na nossa cidade. Além disso, o Ministério Público investiga também a não aplicação correta da dose da vacina em uma idosa. Nesta semana, o promotor enviou um ofício à Polícia Civil com pedido de abertura de um inquérito policial para apuração dos fatos. O delegado Messia Pires disse que o inquérito tem prazo de 30 dias para ser concluído, podendo ser prorrogado conforme o andamento das investigações. O inquérito foi aberto pelo Ministério Público no final do mês passado, inicialmente para apurar possível irregularidade na aplicação de dose da vacina contra a Covid-19 em uma idosa. O fato aconteceu no dia 27 de março, em um posto de saúde da cidade, quando uma enfermeira não teria aplicado o líquido da vacina no braço da idosa. A enfermeira chegou a injetar agulha, mas sem o líquido. Além da investigação para apurar esta idosa que não teria recebido a vacina corretamente, o Ministério Público Estadual Apura ainda denúncia de que uma pessoa teria conseguido comprar duas doses da vacina por R$ 1.500. Na ocasião, a Secretaria Municipal de Saúde informou que o líquido teria vazado quando ela foi tirar o lacre da seringa. Na ocasião, o promotor falou sobre o assunto. ao tomar conhecimento de que a imagem mostrava a vacina sendo mostrada a essa idosa e em seguida uma seringa aparece sem qualquer conteúdo sendo aplicado nessa pessoa que foi encaminhada à sua residência após o procedimento como se vacinada estivesse, ao que se adiciona a informação que já estava circulando de que pessoas estão adquirindo doses da vacina ou estão anunciando praude e burla a fila de vacinação e o atendimento prioritário estabelecido pelo governo, tomamos por bem a cautela de requisitar a instauração de inquérito para apuração dessa conduta, uma vez que se expôs a risco de morte uma pessoa que pensava estar protegida e começando a sua imunização e, em verdade, não estava. Não fosse a circulação desse vídeo, essa pessoa estaria exposta a risco e colocaria terceiros em risco com quem ela se relaciona e com quem ela tivesse contato a partir deste momento. Além disso, precisam ser identificadas falhas no procedimento que podem estar possibilitando que situações como essa sejam utilizadas para benefício de terceiros e para burla ao sistema de vacinação, o que não pode ser aceito e coloca em risco a população. Além disso, houve comunicação às promotorias da saúde e de enfrentamento ao COVID que participam do comitê para análise e providências, sendo certo que já encaminharam comunicação ao COREN, ao Conselho Regional de Enfermagem, que irá fazer visita no município e melhorar o procedimento de aplicação das vacinas, manuseio e trato desses produtos biológicos para garantir que a população não seja exposta a riscos e que o programa, também realizado pela Prefeitura de Três Lagoas e pela Secretaria de Saúde, não tenha lacunas que permitam que pessoas tentem se aproveitar dessa situação. A ideia do Ministério Público é tranquilizar a população e mostrar que estamos apurando responsabilidade e, ao final da investigação, as providências devidas serão adotadas se crimes forem comprovados com o que parece já estar evidente com a vacina não aplicada e com o risco que foi submetida a essa idosa, que acreditava em não fosse o vídeo, teria ficado exposta, acreditando estar imunizada, o que não se pode permitir e é o que vai buscar identificar e responsabilizar a quem de direito o Ministério Público.